Olá a todos, mais uma vez estamos aqui, meu nome é Paulo Odóleis, muito obrigado para você que já está inscrito e faz parte desse canal maravilhoso e para você que ainda não se inscreveu, faço o convite, faça a sua inscrição e se torne mais um elo dessa grande corrente do bem para que a gente possa fazer nossas reflexões e assim fazermos de ela e ela essa grande corrente de ajuda uns aos outros para termos esses momentos de reflexão e trazer para todos esses momentos para que a gente possa, mesmo num mundo turbulento, num mundo difícil, num momento difícil que estamos passando, a gente não perca nunca as esperanças, a gente tenha sempre essa esperança firme e forte dentro de nós depois dos temporais sempre vem esse momento de bonança, mas as esperanças não devem nunca acabar É a esperança de alguém que, ansiosamente, que tenta dar arranque no carro e ver se o carro consegue pegar É uma esperança A esperança também daquele que, com os pés descompassados, um para cá, outro para lá Ele tenta, meio fraco, ele tenta, ele busca, infelizmente, numa sobra de comida As esperanças também daqueles que não conseguem parar caminhando de um lado para outro Num corredor de hospital, num corredor de hospital, aflitos, para saber se os resultados deram certo, se foram bons É uma esperança também dos que pedem a Deus apenas uma boa noite de sono Onde, atualmente, muitas pessoas têm perdido muitos sonos Perdido muito o sono, né? Diante de tantas coisas que acontecem e não conseguem dormir Pode ser também a esperança daqueles que o sono puxa Mas as preocupações não deixam Porque passam, como se diz aqui no sul, nós gaúchos, passam com a cabeça virada para o tempo Para ver se a chuva vem, se não vai vir Temporais, se não haverá granizos, para ter uma boa colheita São as esperanças de cada um As esperanças também que brotam nos olhos das crianças São as esperanças que elas veem tantos adultos passando E eles pensando que um desses poderia levá-los para casa Para eles terem apenas um lar, um lugar para morar São as esperanças que norteiam e que vivem com todos E que não podem ser deixadas para trás A esperança também daqueles que esperam até o último minuto Como se num gesto de sorte, de mágica Isso acontece também Fica ali torcendo para que no último minuto, nos acréscimos Não saia o gol do seu time Porque às vezes o futebol é um momento que as pessoas encontram De aliviar suas preocupações É uma esperança daquele que torce A esperança daqueles que contam os dias Exatamente isso Para dar um abraço aos seus filhos Porque por motivos de trabalho Se encontram distantes A esperança também Quando eu olho aqui para o céu azul Da onde estou sempre gravando Sempre tem um céu azul bonito Daquelas pessoas que levantam cedo Que madrugam E tomando seu chimarrão Como aqui no nosso caso no sul Ou de repente aqueles que estão lá também Fazendo seu pãozinho de queijo Tomando seu café preto Estão lá na roça Eles soltam o olhar para longe No horizonte E todos nós De norte a sul De todos os pontos A gente sempre tem uma esperança Do mundo melhor A esperança também De tantos que apenas desejam Apenas sentar à frente de sua casa De ver seus filhos indo e vindo da escola Sem problema algum Que atualmente está muito difícil acontecer isso Isso a gente só se reporta A pensamentos Quando a gente vivia em tempos mais passados Das amizades Das visitas que a gente fazia Mas são tudo esperanças Que tudo possa voltar ao normal A esperança daqueles que rezam E que acreditam Que muitas vezes Mesmo o problema sendo muito difícil Quase impossível de resolver Eles carregam dentro de si A certeza que existe um Criador Um Deus Um Deus de amor Um Deus de milagres Que pode é tudo Esse Deus pode é tudo Realizar os milagres Fazer as suas maravilhas Ele é o Criador Então meus amigos e minhas amigas Que me veem através desse canal As esperanças são tantas As esperanças nunca devem morrer Pois quando o homem ou a mulher Perdem as esperanças Perdem junto o sentido da vida Se afastam cada dia a mais Do Criador Então digo pra você Que está aí me assistindo Me dando essa honra Essa alegria Essa satisfação Que você Nunca perca as esperanças Elas Têm tamanhos e significados Diferentes Daquele que queria dar um arranque do carro Daquele que busca A esperança de ver o seu Sair curado do hospital Daquele que olha para o céu Para buscar o tempo Que não chova Daquele que se ajoelha E clama ao Criador Então As esperanças são tantas Mas elas possuem valor inigualável Para cada um Fica Essa mensagem De esperança De força E de fé Nunca perca as esperanças Tenha certeza Que tudo podemos Naquele que nos fortalece Muito obrigado Por vocês terem Me acompanhado Até o final desse vídeo Deixe embaixo Seus comentários Curta Esse vídeo Que é muito importante Para nós E se você gostou Anuncie para outros Se inscreverem no canal O canal é entre todos nós Meu nome é Paulo Dolis A sensibilidade é toda sua Que a paz do Criador Esteja contigo E até mais Tchau 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 Tchau.